Letras brancas sobre fundo preto, Munoeste, Escola de Comunicação e Estratégias Digitais. Imagem de um grande aquário com vasta vegetação e peixes coloridos. Os mastros de um mini barco aparecem submersos em meio à vegetação. Com imagens do aquário ao fundo surgem os letreiros. Munoeste apresenta Uma produção Escola de Comunicação e Estratégias Digitais Em associação com TV Escola de Comunicação Munoeste Os peixes continuam a nadar pelo aquário. Laboratório de fotografia Munoeste E pós-graduação em Cinema e Produção Audiovisual e no Oeste Um peixe prateado focado no centro da tela. A imagem fica turva aos poucos. No centro da tela, em letras brancas, surge o título do filme, Aurora. Fachada de uma casa com uma escada com corrimãos vermelhos que dá acesso a uma área com plantas, duas cadeiras e a porta de entrada da casa. Em um vaso equilibrado na grade que cerca a área, vê-se uma boneca de cerâmica em meio às plantas. Um gato nas cores bege e branca come ração em um pote de vidro. Em seguida, ele se aproxima da câmera e a cheira. Outros dois gatos surgem entre a grade vermelha da casa, um preto e um branco com manchas pretas. O gato bege e branco deita atrás da grade da casa. Atrás do portão, dois pastores alemães, um marrom com manchas pretas e outro branco, estão sentados um ao lado do outro. Dentro da casa, imagem do instrumento musical der Bach, bege com desenhos e detalhes em preto. Na cozinha, um gato preto olha em direção à câmera. O gato branco com manchas cinza surge deitado em uma almofada com estampa florida. Imagem do corredor que dá acesso à cozinha. Nele surge James, um cão de pelagem branca que corre e entra até o quarto. No quarto, ele pula no colo de uma mulher jovem e branca e de cabelos compridos castanhos. Sentada na beira da cama, ela brinca com o cão. Mão da mulher digitando. Imagem da tela do computador onde aparece o texto conforme ela digita. Projeto atendimento humanizado para pacientes LGBTI+. Imagem da tela do monitor mostra a seta do mouse clicando no botão imprimir. Papel saindo da impressora. Nele está escrito. Projeto redigido e proposto por Valéria Suri Zafalon. Conselheira Municipal de Saúde. Gato branco com mancha cinza sendo acariciado no colo da mulher. Valéria Suri. Certa vez, fui questionada sobre o que poderia me fazer deixar de querer ser uma mulher. Querer? E isso lá é coisa que se queira? Eu disse que não sei nada sobre essa coisa de querer. Só sei que consigo viver até sendo uma mendiga como uma mulher. Mas nunca conseguiria ser feliz como um homem. Nem mesmo sendo um rei. Será que me fiz entender? A imagem escurece. Na garagem de sua casa, Suri coloca a coleira com a guia no tom de pelagem marrom e preta. Quase todos os dias, bem de tardinha, eu faço com eles um passeio pelas ruas ao redor da minha casa. E quando saímos, são realmente eles que me guiam. Como não posso contar com a orientação tátil da bengala, preciso seguir o caminho que eles fazem. Assim, me sinto protegida dos obstáculos. Já ocorreram alguns acidentes, mas sempre voltamos salvos para casa. Suri passeia com os cães. O xerife tem o nome em homenagem ao meu pai, que é muito fã dos filmes de western. O James recebeu o nome do escritor irlandês James Joyce, uma homenagem a uma amiga, também escritora e pesquisadora do autor. Meus cães e meus gatos conhecem a minha essência e me ajudam a conhecê-la também. Sentada, ela brinca com os cães. Olha o seu irmão como está quietinho. Entra aqui. Aqui, James. Eles são os meus filhos queridos. O James e o xerife me dão todos os dias doses enormes de amor e carinho. Eles me fortalecem muito. Me ensinam coisas que eu jamais conseguiria aprender com as pessoas. Para os meus cachorros e para os meus gatos, eu não tenho deficiência. E tudo o que eu sou é o que eles querem que eu seja. E ser apenas eu mesma é algo que todos os dias eles me ensinam. Vem cá. Está aqui, ó. Vem, xerife. Com uma fruta verde nas mãos, ela se agacha para brincar com os cachorros que se encontram sem as guias. Aqui, ó. Ela mostra a fruta para os cães e a joga em seguida. Os cães correm atrás da fruta. Vem, xerife. A cena muda com imagens do mesmo aquário exibido anteriormente na abertura. Peixes em tons laranja nadam próximos à vegetação verde. Peixes de diversas cores e formas nadam em meio à vegetação verde do aquário. A tela escurece. Sentada em uma poltrona iluminada por quatro holofotes dentro de um amplo galpão de madeira, suridiz. Comecei a perceber, muito criança já, que existia essa diferença entre homens e mulheres, entre meninos e meninas, né? Que existia um universo totalmente específico para o menino e um universo para a menina. Eu comecei a me identificar e, afetivamente, muito mais pelo universo da menina do que do menino. Sabe? O lacinho, os brilhos, o vestidinho me fascinavam muito mais do que a bola, o carrinho, o soldadinho, né? Que eram as coisas oferecidas para os meninos. Só que, ao mesmo tempo, eu entendi que aquele corpo me dizia que eu era um garoto e não uma garota, né? Mesmo eu gostando muito do universo da menina, mesmo eu me sentindo como uma menina, eu entendi que eu era diferente delas por conta do meu corpo. E aí, o que era permitido a mim, o que eu tinha acesso, eram só as coisas destinadas aos meninos, né? Eu tinha um pipi, um pipi que dizia não para mim. Dizia não para a boneca, dizia não para o vestidinho, dizia não para o lacinho. E eu acho que, desde esse momento, eu comecei a ter muita repulsa do meu órgão sexual. E que, durante toda a minha vida, só foi aumentando. Quando eu me assumi como uma mulher transexual, eu já morava em São Paulo, eu me assumi muito tardiamente, né? Eu já estava com 34 anos. A grande maioria já se assume na adolescência, né? Já logo, de garotas, meninas vão apresentando um comportamento afeminado, vão tentando deixar o cabelo crescer, né? Usando roupas mais femininas. Eu sempre tive muito medo, né? Eu tive sempre muito medo de perder o amor da minha família, de perder o amor do meu carinho, admiração dos meus amigos. Então, eu tentei lutar contra isso por muitos anos, né? Eu deixei isso sufocado por mais de 30 anos, né? Tentando alimentar uma vida masculina, tentando aprender a gostar de ser homem. Até que chegou um momento que eu entendi que ou eu viveria a base de remédios fortes a minha vida toda, ou eu tiraria minha própria vida em algum momento. Que eu já estava chegando numa etapa que eu já estava pensando nisso com bastante frequência. E se eu me mantivesse viva, eu tinha muito medo de um dia, com 70 anos, olhar pra trás pra minha vida e pensar e falar O que é que eu fui? O que é que minha vida foi? Minha vida foi uma mentira. Minha vida foi só um personagem que eu representei pra ter aceitação da sociedade. Só que... Era justo comigo mesmo abrir mão da minha vida? Oferecer minha vida só pra minha aceitação social? Eu disse que não. Eu acho que eu entendi que se eu não pudesse ser protagonista da minha vida, da minha existência, ela não ia valer a pena. E aí eu dei vazão pra Suri existir. A Suri que estava todos esses anos batendo na porta. Me deixa sair, me deixa sair, me deixa sair. E era muito difícil sufocar ela, deixá-la lá dentro. Eram remédios fortes, eram crises, né? Era um desequilíbrio que me causava e me impedia de eu caminhar de forma natural, de forma saudável, tanto no trabalho, tanto na vida acadêmica, tanto na vida afetiva, né? Então imagina que qualidade de vida uma pessoa assim vai ter, né? Vale a pena viver assim? E aí eu olhei no espelho e falei, olha, eu consigo lutar contra o mundo, mas eu não consigo lutar mais contra mim mesma. O meu dia, ele já acabava às 7 horas da manhã antes de eu sair de casa. Eu abri o meu guarda-roupa e tinha que escolher uma camisa masculina, uma gravata, uma calça social masculina e um sapato para ir trabalhar. Aquilo o meu dia já acabava antes de eu sair do apartamento onde eu morava. Era como se eu tivesse que matar a mim mesma todos os dias para ter o meu quinhão de aceitação no trabalho, na faculdade, com os familiares e com os amigos. Só que um dia isso já não foi mais suficiente. Eu entendi que minha vida só valeria a pena se eu pudesse ser protagonista da minha própria existência. E aí tudo aquilo que eu temia que acontecesse, que eu demorei tantos anos para assumir porque eu tinha medo de que acontecesse, que era uma exclusão social gigantesca, realmente aconteceu. O mundo realmente desabou na minha cabeça. Rapidamente eu me vi sem moradia, sem emprego. Muitos amigos se afastaram, muitos familiares se afastaram. Eu tive que deixar o curso superior que eu estava fazendo. E me vi praticamente na rua. E nem a prostituição, que às vezes é a única opção que sobra para as pessoas da comunidade trans. Essa para mim não era, eu entendi que não era uma opção. Por conta da minha deficiência visual. Eu entendi que como eu poderia ficar numa esquina fazendo ponto, usando uma bengala branca, né? Eu ia ficar muito mais exposta à violência que essas meninas ficam, expostas a pessoas mal intencionadas, às agressões. Então isso para mim não era uma alternativa. Eu fiquei com medo do que iria acontecer, de que o fato de eu ter assumido a minha transexualidade, o fato de eu ter dado vida, liberdade para a Valéria Sury, iria realmente anular, inviabilizar toda a minha vida dentro da sociedade. E aí eu pensei, pensei por alguns dias, se realmente eu teria que voltar atrás para poder ter uma vida, né? Minimamente possível, né? Que eu pudesse ter recursos para me manter, que eu pudesse ter um emprego para poder me sobreviver. Mas eu disse para mim mesma que não. Que eu demorei tantos anos, tantas décadas, três décadas para que a Valéria existisse. E que eu pensei, falei, não, agora é a Valéria que existe, e ela que vai ter que se virar na vida para sobreviver, para se manter. E eu não vou voltar atrás. E aí eu segui em frente. Então ninguém da minha família nunca teve desconfiança nenhuma. E aí eu fui para São Paulo como homem e voltei como mulher, depois de 12 anos. Foi um choque bastante para a minha família, né? Porque eu já voltei bastante feminina. A aceitação foi difícil, foi gradual. De início as pessoas tinham dificuldades até para me chamar pelo nome feminino, para me tratar pelo artigo feminino. Mas eu tive um aliado muito forte dentro da minha família, que foi o meu pai. E aí um dia eu estava no meu trabalho, ele me ligou. E aí ele falou para mim, olha, escuta, estão falando umas coisas aqui em Prudente sobre você. Estão falando que você é gay, que você está se vestindo de mulher. E eu queria saber se isso é verdade. Eu nem de longe eu estava preparada para dizer para ele, naquele momento, que aquilo era verdade. Eu ainda precisava preparar um jeito, uma forma, um ambiente, uma situação para contar aquilo para ele. Só que eu nunca tinha mentido para o meu pai. E eu não consegui novamente mentir. E eu falei, sim pai, é verdade. Eu sou uma mulher transexual. Aí ele falou, como assim? Eu não estou entendendo, você não tem pinto? De uma forma extremamente inocente até, né? Eu falei, tenho pai, tenho sim. Mas apenas o meu corpo é de homem. A minha alma e o meu espírito é de uma mulher. Foi a forma que eu encontrei, assim, para tentar ilustrar, para fazer ele entender. E aí ele realmente falou, eu não entendo. Não entendo, mas eu te amo. Eu te amo e quero ficar do seu lado. Eu não vou te abandonar. E estou com você para o que der e vier. Aquilo tirou um peso, assim, de uma tonelada das minhas costas, sabe? Eu peguei e falei, pronto. Agora a última barreira que existia, a última coisa que podia me fazer desistir e voltar atrás, está resolvida. Eu estou recebendo o apoio dessa pessoa. E aí aquilo me fortaleceu para seguir em diante, sem remorso. E sem culpa. Imagens do mesmo aquário exibido anteriormente na abertura. Suri e seu pai estão sentados em frente ao aquário observando os peixes. Pai, ontem eu consegui ver o Titanic, ele saiu, ele está bem maior, ele parou bem aqui na frente e consegui vê-lo. Ele não subiu no vidro, assim, para ele? Não, ficou só parado aqui na frente. Mas tem um que eu não acho que faz tempo, que é aquele tricogaste, o tricolete, sabe? O azulzinho? É, o... É quase transparente? Não, é que ele tem umas bolinhas, assim, acho que ele é fatiado. É um dos últimos, né? Que veio? É, aqui. Ah, não. Ó, correu para o... Ele segura na mão de Suri e aponta em direção aos peixes. Com os meus olhos, eu não consigo mais enxergar a maioria dos meus peixes, só os maiores e os de cores mais intensas. Os outros, eu vejo através dos olhos de meu pai. Pelo olhar dele, eu vejo até os mais pequeninos e escondidos. Quase todos os dias, ele senta um pouco comigo e me descreve como estão os peixes e as plantas do aquário. Eu consigo ver tudo através do olhar dele. Vejo muitas coisas através dos olhos do meu pai. Sinto que se ele pudesse, estaria comigo o tempo todo, descrevendo e me contando tudo à nossa volta. Apreciar o meu aquário todos os dias através dos olhos do meu pai é como poder enxergar os peixes com os olhos dele. E para mim, esse singelo gesto carrega o amor mais profundo e sincero que já conheci. O amor que meu pai me transmite me faz acreditar que somos todos filhos de um divino Criador. No centro da tela, imagem de um peixe dourado. Peixe cinza com algumas escamas douradas, nada pelo aquário. Outros peixes passam por ele. Imagem escurece. Com uma bengala verde na mão direita, Suri anda por uma calçada. Ela passa por uma grande placa branca com os dizeres, Associação Filantrópica de Proteção aos Cegos. Ao lado da placa, ela entra por um portão aberto que dá acesso ao local. Inclusão é um ato de compreensão. É o reconhecimento de que todos possuem os mesmos direitos de participação social. No caso das pessoas com deficiência, é o reconhecimento de que temos os mesmos direitos de acessar e usufruir das mesmas oportunidades. Asegurando a todas as pessoas a oportunidade de fazerem suas próprias escolhas sobre tudo que atingem suas vidas. Eu entendo a humanidade como uma expressão de vida naturalmente diversa. Onde a abrangência e a harmonia das relações humanas é quebrada pelo movimento cultural que chamamos de exclusão. A gente está reunido aqui hoje para construir um documento que vai ser enviado para a prefeitura. Para o vice-prefeito e também para a empresa de ônibus. São dois documentos diferentes. Na verdade a gente tem um grupo que nas quintas da tarde, depois da uma, a gente tem se reunido semanalmente. Para construir esses documentos para tentar trazer políticas públicas, melhorias de acessibilidade, de mobilidade urbana. E aí hoje conversando com o Lorenzo e com a Denise, ela cedeu esse espaço, esse horário para a gente montar essa reunião maior. Para que todos vocês pudessem fazer suas reivindicações, oferecer suas sugestões. Para que em conjunto a gente construa esse documento e que leve aí as demandas de todos nós. Mãos de mulher de pele morena com unhas esmaltadas e anel prata no dedo anelar esquerdo. Hoje será um dia muito especial de nossa luta. A Associação de Proteção aos Cegos do município cedeu um espaço em sua sede para que eu fizesse uma reunião com o pessoal deficiente visual que frequenta a instituição. É um momento muito importante. Serão os próprios cegos e pessoas de baixa visão que irão falar sobre os seus problemas de mobilidade e acessibilidade nos espaços urbanos da cidade. Fiquei muito feliz com esse encontro. As falas foram muito importantes e apontaram problemas na prestação do serviço de transporte público e também de algumas unidades de saúde. Acho que conseguimos reunir um bom material para as propostas que levaremos à Prefeitura. Eu me realizo muito em poder estimular essa participação. As pessoas cegas e as com baixa visão precisam se apropriar de seus direitos. Se eles fazerem suas vozes serem ouvidas, precisam acreditar que tudo o que pensam sobre as coisas e a forma como veem o mundo, apesar de não enxergarem, é muito importante e deve ser considerado com o mesmo valor de qualquer outra pessoa. Só nós podemos mostrar os verdadeiros caminhos que levam à nossa inclusão. Enquanto eu puder, quero ser uma potente e mole impulsionadora dessa conscientização e desse empoderamento. Suri abraça e conversa com três mulheres jovens. Sentada em uma poltrona no meio de um galpão, Suri diz... Uma prima me ajudou quando eu saí do apartamento do meu tio. A gente pesquisou pela internet e encontramos uma moradia na região do Paraíso. Era um casarão, um casarão antigo, onde moravam... No momento estavam morando 17 homens. Tinha vários quartos, mas eram quartos coletivos. De uma vaga para três ou quatro pessoas. O senhor da casa foi uma pessoa bastante consciente, bastante espirituosa, que escolheu de uma forma muito sábia o quarto para mim, com dois rapazes também que não tinham preconceito, que souberam me receber. E aí eu lembro de uma vez que me emocionou bastante, que eu entrei no quarto, os dois rapazes que estavam dividindo o quarto comigo, eles faziam bastante compra através daqueles sites de compra coletiva, às vezes num valor bem mais econômico. E nesse dia eles falaram para mim, olha, a gente está comprando convites para um rodízio de comida japonesa, que a gente vai hoje à noite. E a gente está comprando três. A gente está comprando um para você também. E aí, aquilo me emocionou. Eu não deixei eles perceberem, mas correu algumas lágrimas. E eu fui. Eles me levaram para comer comida japonesa. E foi uma experiência incrível, porque era um ambiente com luz baixa, então eu estava vendo menos ainda, eu quase não enxergava o que tinha na mesa. E muito carinhosamente eles iam servindo o meu prato, estavam dizendo cada coisa que tinha, me ensinando a comer com o hachi, assim. Foi uma noite agradável demais, assim. Eu fui entendendo, assim, aos poucos, que era possível. Que era possível eu ter pessoas que iriam se aproximar de mim apesar disso. que eu teriam pessoas que estariam dispostas a conhecer quem era aquela pessoa ali. E eu senti orgulho, sabe? Foi bom para a minha autoestima, porque talvez eu compreende, poxa, eu devo ter coisas boas para oferecer, e coisas boas que estão sendo realçadas, apesar da minha transexualidade, apesar da minha perda de visão. E aquilo foi bom para me fortalecer. Imagem escurece. Suri é recebida na porta do salão de beleza da sua amiga. Ela fecha a porta enquanto Suri coloca sua bolsa no sofá. Em seguida, pega sua bengala, que é feita de pano e plástico e que permite ser usada como um cinto. Suri abre o zíper da bengala e coloca na cintura, completando seu visual. Suri está sentada na cadeira com uma toalha branca sobre os ombros. Enquanto sua amiga faz escova em seu cabelo, elas conversam de maneira descontraída. A amiga prepara o cabelo de Suri, separando em mechas e, prendendo com uma presilha, começa a passar a chapinha enquanto conversam. Pelo reflexo do espelho, vê-se a amiga separando as mechas de cabelo de Suri. Sentada de costas para o espelho e com os cabelos já arrumados, Suri diz, Para uma pessoa trans, o simples fato de você poder ir em um salão de beleza, cuidar do seu cabelo, cuidar do seu visual, não é uma coisa tão corriqueira, é uma coisa que depende de muita luta. E é uma grande conquista hoje. Hoje eu venho aqui, tenho uma grande amiga, tenho um espaço que me acolhe, mas para eu chegar aqui foi muita luta. Muitos espaços não me aceitaram, muitos espaços te tratam com desrespeito, com preconceito. Então, um espaço que é totalmente voltado para a mulher, também são espaços que não te acolhem, porque é uma sociedade que realmente não te reconhece como mulher. E aí você depende muito da possibilidade para poder estar nesses espaços, para você fazer aquilo que qualquer mulher faz corriqueiramente, que é como ir em um salão fazer uma unha, fazer uma hidratação no cabelo, cuidar de si, fazer o seu cuidado pessoal, e isso é negado para muitas mulheres trans na sociedade do Brasil hoje. E para mim, estar aqui hoje, é uma conquista enorme, assim, o simples fato de poder cuidar do meu cabelo, e poder cuidar do meu visual, enquanto mulher, e cultivar a minha feminilidade. Imagens do mesmo aquário exibido anteriormente na abertura. A imagem está completamente desfocada e fica nítida aos poucos. Agora é possível ver peixes de diversas cores nadando pelo aquário em meio à vasta vegetação. Agora, com a imagem nítida, é possível ver diversos peixes no aquário, de cores laranja e prata nadando em meio à vegetação. A câmera acompanha a Suri com sua bengala em direção à entrada principal de uma universidade. Ela está com os cabelos soltos, uma calça preta, sapato de salto curto e uma blusa com detalhes em azul, preto e branco. Suri passa por uma porta de vidro e vai até o segurança que está na portaria. O contato com toda essa gente jovem nos espaços acadêmicos me revitaliza muito. Com eles, eu me sinto jovem também. Eu ainda vejo o espírito de solidariedade, de justiça e de respeito em grande parte dos alunos. E acredito que esse espírito é o elemento mais precioso que deve ser cultivado nos espaços acadêmicos. Com a sua bengala, Suri sobe a rampa de acesso. Sentada na primeira fileira de um auditório, com o microfone em sua mão esquerda, Suri diz... Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, gostaria de agradecer a oportunidade de acompanhar a exposição do acadêmico e de poder ter esse momento de comentar um pouco o trabalho. Eu concordo com a questão quando você começa dizendo que tudo surge por uma questão religiosa, que vem desde lá da Idade Média, toda essa pressão de valores religiosos, que foi por isso que começou toda essa perseguição e esse preconceito. Reconheço também quando você diz que a ditadura militar também foi um momento grande de repressão, de exclusão e que colocou essa comunidade nos guetos, mas que também foi uma forma de impulsionar que essa população começasse a se organizar, começasse a se reconhecer como grupo e tentasse de alguma forma se mobilizar. E aí você diz também que depois chega nos anos 80, com a vinda da AIDS e a associação da AIDS com os comportamentos homossexuais, com os comportamentos transexuais, também ajudou a empurrar, a segregar mais essa população. E aí nos anos 90 surge uma nova resistência. E aí eu só queria tentar fazer algumas observações no sentido assim, quando você fala que esse comportamento, esse hábito de você fazer apresentações, de homens fazerem apresentações artísticas, comportando-se como mulher, que vem desde a antiguidade, ultrapassou todos os séculos até hoje, na verdade é uma prática artística que não está necessariamente associada à homossexualidade, à transexualidade. E aí você coloca também, no momento do seu trabalho, que a Zé Gopkins é composta predominantemente de pessoas homossexuais, mas não necessariamente todas as pessoas são homossexuais. Isso foi bastante importante de você pontuar, mas isso é importante para a gente entender que a expressão drag, que no meu entendimento é nada mais do que um exercício artístico profissional, que qualquer pessoa pode exercer, independente de ser da comunidade LGBT, ele foi um caminho da população de LGBT, uma válvula de escape, para que essas pessoas pudessem ter visibilidade, pudessem ter um lugar social que não fosse a prostituição. Então, era onde a sociedade passou a aceitar essas pessoas. Um homem vestido de mulher, um homem se comportando com mulher, só se ele for fazer uma apresentação no circo, no teatro, nos lugares, porque isso não é coisa séria. Então, se for dentro de uma atmosfera lúdica, se for dentro de uma atmosfera de sonhos, de arte, porque a arte aceita tudo, o adulto pode ser criança, o homem pode ser mulher, a mulher pode ser homem, você pode ser até um animal, você pode ser um deus, você pode ser um demônio. Então, como a arte tem essa coisa de comportar todas as manifestações, é claro que uma pessoa que sente esse desejo de vivenciar uma personalidade, uma identidade feminina, e sem ser recriminado pela sociedade, ele começou a buscar essa veia artística. Volta a imagem de Sury sentada em um sofá no meio do calpão. Eu lembro a primeira vez que eu saí totalmente vestida com roupas femininas na rua. Eu peguei um metrô, foi durante o dia, eu peguei um metrô para ir ver uma apresentação de uma bailarina amiga minha em São Paulo, num bairro próximo aonde eu morava, acho que ela ia se apresentar no bairro do Bom Retiro, eu morava ali na Santa Cecília. E aí era uma tarde fria, eu estava usando uma calça bem justa, uma bota daquelas até quase o joelho por cima da calça, que as meninas costumam usar, que eu sempre achei muito bonito. e uma blusa de manga comprida bem justa, um brinco, um leve batom. E foi a primeira vez que eu saí em público para perceber a reação das pessoas realmente. Foi uma mistura de medo, ao mesmo tempo que eu sentia medo, culpa e vergonha, eu sentia uma liberdade, eu sentia uma satisfação pessoal, uma liberdade, uma completude que eu nunca tinha sentido. e foi essa mescla de sentimentos ruins com sentimentos finalmente de libertação e aquele turbilhão, aquela mistura que foi me acompanhando durante todo o trajeto. E eu ainda não conhecia muito esse universo do mundo LGBT, o universo da transexualidade. Eu nem imaginava o risco que eu estava correndo, de estar no metrô, três horas da tarde, com um monte de pessoas ali vestidas de mulher. Eu nem sabia que eu estava correndo o risco de não poder voltar para casa. Muitas perdem a vida por muito menos que isso. A gente sabe que hoje em dia a expectativa de vida de uma pessoa trans, uma pessoa travesti no Brasil, é de 35 anos. Ou seja, praticamente a metade das outras pessoas que podem chegar até 70 anos. E sem pensar em nada disso, sem compreender o tamanho de tudo isso, eu simplesmente fui querendo ser eu mesma. Naquele momento, eu percebi que todos os olhares estavam para a minha direção. E a minha vergonha me fez baixar a cabeça e como uma forma de fugir dos olhares das pessoas, né? Como uma forma de ninguém me ver diretamente e perceber que era eu que estava ali. E aí eu fui, enfrentei esse momento, assisti a apresentação da minha amiga, só que na volta eu me senti mais fortalecida. Eu falei, não, eu não vou baixar a cabeça para as pessoas. Essa sou eu. Não foi essa a existência que eu quis por tanto tempo e agora essa existência existe. E agora eu não vou esconder essa existência. E as pessoas que olhavam para mim diretamente, eu procurava olhar também. Bem dentro do olho delas. Aquelas que eu conseguia enxergar, né? E aí eu percebi que quem desviava o olhar e se sentia envergonhada eram as pessoas e não eu. E aí eu fui sentindo que eu não precisava baixar a cabeça. Que eu podia olhar para as pessoas e dizer, não, sou eu, eu sou assim, eu existo assim. E não vou ter vergonha disso. E acho que daí para frente, alimentando esse sentimento, eu fui me sentindo cada vez mais fortalecida para empreender a transição, para empreender todo esse processo da mudança de gênero, que é muito difícil. Pessoas assistem a performance de uma artista. Ela dança em um palco iluminado, cheio de fumaça. Sarau Legítima Diferença. Sesc Termas. Homem com barba e óculos se aproxima de Suri para conversar. Imagem de Suri sentada sozinha em uma poltrona de vime marrom, segurando sua bengala. Público jovem em frente ao palco, tirando fotos e filmando com o celular. Em uma pequena lousa verde, escrito em giz branco. Sarau Legítima Diferença. Uma mulher acompanha a Suri até o palco. No palco, sentado com um derbac no colo, a Suri inicia sua apresentação. O ano era 2007. E eu ainda não era essa mulher que você fala. Eu era um rapaz, tentando sobreviver, ganhar o meu espaço na sociedade, presa no armário, vivendo como um homem, com a minha transexualidade toda inibida. Mas eu precisava, de alguma forma, explorar a minha feminilidade, preencher de alguma forma esse vazio, já que, naquela época, eu com 30 anos, iniciar uma transição transexualizadora era incojetável. Então, eu fui pesquisar alguma coisa ligada à arte, alguma coisa que me ligasse ao feminino. Talvez um teatro, talvez uma dança, talvez um balé, o balé clássico. Busquei a internet. E foi aí, então, que eu vi um anúncio. Estúdio de dança do ventre. Nossa, eu fiquei fascinada. Eu sempre ouvi dizer que a dança do ventre é a arte que mais explora o feminino. Procurei alguns estúdios, liguei para algumas escolas. As duas primeiras disseram que não, que só ensinavam mulheres, que homens não eram permitidos. A terceira me aceitou. Me recebeu de forma calorosa. E rapidamente iniciamos a aula. Imagem de uma mulher dançando a dança do ventre. Ela gira com o véu que passa em frente à câmera. Está vestida com buchê, com pedrarias e saias em tons azuis e roxo. A imagem se sobrepõe à imagem de Suri tocando derbac no palco. Acho que lá pela quarta aula, o meu fascínio já não era mais pela arte, pelas cores, pelos tecidos, pelos brilhos, pela música ou pela dança. O meu fascínio estava totalmente naquela mulher, naquela deusa egípcia, que parecia ter vindo das mil e uma noites. Os movimentos, as curvas, a dança, a sensualidade, me fascinavam cada vez mais. Parecia que era a personificação de tudo que eu imaginava como feminino. E aí eu percebi que eu não queria mais aprender a dança do ventre, mas eu queria conquistar aquela mulher. Volta imagens da dançarina. Véu de sutil cai rente ao corpo da dançarina. Até que chegou o tempo, depois de seis meses de prática intensa e muitos estudos, eu já estava preparada para me apresentar. Comecei, sim, a fazer números e apresentações com a minha bailarina. Novamente, imagens da dançarina. Ela curva-se para a frente, fazendo um movimento com os braços esticados. Bom, a conquista nunca se efetivou. Ela conheceu uma outra pessoa e viveram juntos. Comigo, o que ficou de herança foi todo o amor pela cultura árabe, pela música e, principalmente, pelo derbaque. Bom, essa foi a herança que eu tive dessa história. E mais do que uma singela história de amor da minha vida, eu gostaria de trazer aqui esse relato para dizer o quanto questões como identidade de gênero e orientação sexual são coisas totalmente diferentes. Uma travesti, uma mulher transexual e um homem trans podem perfeitamente se apaixonar por um homem, por uma mulher, ou pelos dois. Dito isso, eu vou executar um pouco, agora, dos ritmos mais conhecidos da música herbe com o solo de derbaque. Esse pequeno solo eu quero oferecer a uma participante que não está conosco hoje, mas ajudou a construir esse evento e, por motivos de saúde, não pôs de participar urgente entre nós. Lara Nis, esse solo hoje é para você. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 não vai ser capaz de realizar alguma determinada tarefa por conta de uma falta, de uma falta de locomoção, de uma falta de mobilidade, de uma falta de visão, de uma falta de audição. E aí que é o preconceito, que é o preconceito onde a pessoa entende previamente que aquela pessoa já não vai conseguir. Com a sua bengala, Suri entra em uma lanchonete. A prazo do balcão, duas mulheres a recebem. Uma delas lhe serve um café. Suri apoia sua bengala no balcão. Enquanto conversam, Suri pega o copo e dá um gole no café. Suri anda com sua bengala por um piso tátil de um corredor na universidade em que estuda. É complicado quando, às vezes, o limite do um, às vezes, é mais grave do que o outro. A gente já imagina que seria algo incapacitante. Mas, pelo contrário, é algo que faz com que ela supere e que ela saia de um ponto e evolua de maneira formidável. Porque a educação é libertadora e a gente vê, com essa superação da Suri, como isso liberta, como isso faz evoluir. Então, eu sou, assim, imensamente grata por ter a presença de uma pessoa que está superando seus limites e que está se colocando como os outros. Sentada em sala de aula, Suri faz anotações em seu notebook. Com o microfone em mãos, a professora explica o conteúdo do projeto em um slide ao fundo. Suri faz uma pergunta. Professor, nessa parte do direito de produzir as provas, quando eu faço essa petição, eu posso pedir o auxílio do judiciário? Por exemplo, eu posso exigir que o judiciário faça uma escuta ou acompanhe uma pessoa ou obrigue uma pessoa a testemunhar? Ah, é possível que você pegue, que você requeira, assim, por exemplo, no caso da testemunha. É possível que você queira ser obrigada a isso. Então, você vai pedir que ela seja continuada a comparecer sobre pena dele? Fazer parte desse segmento tão restrito de PCDs ou transgêneros em nível superior é, certamente, a maior de todas as superações. Transpor a barreira que traça a mais profunda divisão social do país, que é o acesso a um nível superior, já me coloca num lugar de muitas conquistas e orgulho. E quando eu olho para o lugar onde eu posso chegar, sinto-me sem limites. Percebe-se o tamanho da exclusão de uma determinada população ou comunidade, analisando-se o tamanho de sua exclusão no ensino ou na educação. Poder cursar uma faculdade é a maior de todas as superações. É, ao mesmo tempo, o desafio mais exaustivo e a experiência mais realizadora que vivo atualmente. Cada aprendizado, cada esforço, compensa todo o meu esforço e dedicação. Passei a ter muito mais preparo, conhecimento e segurança em minhas mobilizações como ativista, após ter iniciado o curso de Direito. Sou muito grata a Deus por essa preciosa oportunidade. De costas caminhando pelo Piso Tati, Suri vai em direção à saída da Universidade. Imagem escurece. Segurando um projeto na mão esquerda, Suri entra na Câmara Municipal de Presidente Perdente. Ela desce por uma rampa de acesso com corrimãos de ferro branco nas laterais e caminha em direção à sua mesa no Conselho. Aprendimento humanizado para pacientes LGBTI+. Logo da Câmara. TV Câmara. Reunião Ordinária. Legenda. Câmara Municipal de Presidente Perdente. Reunião Ordinária. Conselho Municipal de Saúde. 26 de junho de 2019. Presidente Perdente, eu venho aqui pedir a análise e aprovação de um projeto de minha autoria que trata de ações, atividades de conscientização nos atendimentos de saúde nas unidades públicas para a população LGBTI, que são pacientes dessas unidades em Presidente Prudente. Eu trago esse projeto hoje escrito para que possa ser feita uma leitura na íntriga, nessa sessão do Conselho. Mas digo que a construção desse Conselho, ele já vem através de um estímulo de outras conversas, em outras reuniões que foram feitas prévias, onde foi identificada essa necessidade. Nós sabemos que os pacientes da população LGBTI, pacientes gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros, sofrem muitas violações de seus direitos durante os atendimentos nas unidades de saúde, tal como desrespeito ao uso do nome social, desrespeito ao uso das instalações de acordo com a identidade de gênero, não observância de especialidades com relação à orientação sexual. Então, eu entendo que a implantação desse projeto, ele pode transformar a cidade de Presidente Prudente como um município modelo nessa questão de atendimento para essa população. Esse projeto, ele traz soluções simples, soluções de conscientização, que não vão requerer investimento financeiro, que vão requerer só uma mobilização de integrantes desse próprio Conselho e outros agentes como profissionais da saúde e pessoas integrantes da própria comunidade LGBT. Essa capacitação seria construída através de um conteúdo elaborado por uma comissão mista, que essa comissão seria constituída de pessoas desse próprio Conselho interessadas e disponíveis, profissionais da saúde que atendem diretamente as pessoas em todas as unidades do município, e também representantes da comunidade LGBT, representando cada uma das letras, gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros. Quando são as nossas condições de vida que estão em jogo, não dá para simplesmente votar e esperar que os eleitos resolvam tudo. Eu acredito que os problemas sociais do Brasil só podem ser profundamente combatidos com ampla participação popular. Minha inserção no Conselho é importante para que eu possa acompanhar, de forma mais aprofundada e detalhada, os processos que envolvem a prestação desse serviço. Mas qualquer pessoa tem acesso livre para levar um projeto ou uma proposta para um Conselho ou outro ente da administração pública. Aprovado esse projeto da Conselheira Suri. Suri é aplaudida pelos membros do Conselho que compõem a mesa. Uma membra do Conselho abraça Suri. Retorna para Suri sentada no centro do galpão. Bom, ser transexual é uma pessoa que tem que lutar por tudo. Tem que lutar para ter um nome, tem que lutar para poder usar uma roupa que se identifica, que deseja, tem que lutar para poder ter um corpo condizente com a identidade de gênero que você se identifica. Porque quando você nasce uma pessoa trans e você entende que aquele corpo não é seu, aquele nome não é seu, aquelas roupas não são suas, então nada é seu. É como se você fosse simplesmente um espírito dentro de um lugar, tendo que existir dentro de um lugar que você não reconhece como seu. E aí você parte para uma luta para conquistar tudo, para conquistar o nome, para conquistar um corpo, para poder ter o direito de usar suas próprias roupas, com aquilo que você se sente bem. Luta para ter direito de usar um banheiro nos espaços públicos, direito para concorrer a uma vaga no mercado de trabalho, como qualquer outra pessoa, que isso é uma exclusão gigantesca. As pessoas trans hoje dificilmente conseguem uma vaga no mercado de trabalho formal. E aí você tem 95% de pessoas transexuais vivendo na prostituição hoje em dia. Volta para a imagem turva do aquário. Ela fica nítida aos poucos. Diversos peixes nadam por entre a vegetação verde. Surge novamente o masto do navio decorativo. Peixes vermelhos e laranjas nadam próximo à vegetação. Cena muda para a sua sentada no centro de um palco, iluminada por um faixa de luz. Para o palhaço, todo palco é um picadeiro. O palhaço conduz o ambiente em qualquer lugar que estiver. Acredito que a humanidade criou o palhaço para termos pelo menos uma referência do que é a vida sem as prisões da normatividade social. Imagens de Surge sendo maquiada de palhaça por uma mulher. Sim, seria uma imensa palhaçada. Mas nada de mal acontece para alguém quando as pessoas estão simplesmente fazendo palhaçadas. Será que a normatividade social realmente existe para civilizar as pessoas? Palhaçada não é sacanagem, é parceria. Não é traição, é confiança. Não é maldade, é doação. Palhaçada é deixar transparecer nosso imaginário lúdico com a única finalidade de fazer sorrir. Para o palhaço, o que conta de verdade é sentir a intensidade da vida. Não há limites e nem há obstáculos. Não há certo e nem errado. Não há verdade e nem mentira. O que existe é tudo aquilo que a imaginação consegue inventar. Não existe preconceito, não existe discriminação. Nem existe raça ou gênero. Tudo o que se busca é o riso, a boa e velha gargalhada, espontânea e preciosa. Não importa o que se vê, não importa o que se ouve, não importa de que forma se movimenta e nem de que forma se compreende. O que importa é ter a liberdade de criar tudo aquilo que se imagina. Imagem escurece. Cortinas vermelhas de um palco se abrem. Uma luz de holofote surge no centro do palco. Batendo sua bengala no chão, Suri caminha até a luz. Ela vai até o centro do foco de luz. Está vestida com macacão de cetim preto e branco. No pescoço, tecido de cetim vermelho com duas pontas com bolas na cor amarela que caem até a altura da cintura. Maquiagem característica de palhaço. Boca com tinta na cor vermelha e chapéu preto e branco. Ela olha para o alto em direção à luz. Câmera gira em torno de Suri enquanto ela olha para o alto em direção à luz. Imagem do rosto de Suri com pinturas. Na ponta do nariz, uma bola vermelha com tinta. Com a bengala na mão, ergue de um lado para o outro, trocando as mãos e faz pequenos movimentos de dança, para a direita e para a esquerda. Segura a bengala com as duas mãos na altura da cintura. Dança de um lado para o outro, sorrindo. Imagem dos pés em movimento. Ela gira em torno da bengala que está apoiada ao chão. Dançando, ela bate a bengala em sua cabeça. Ela continua dançando, fazendo malabarismos com a bengala. Girando ao som da música, com a bengala na mão direita, começa a girar a bengala em suas mãos. Ela gira e segue andando ligeiramente em passos curtos. Ela levanta a bengala para a direita e para a esquerda. Suri rodopia no palco e segura a bengala junto ao corpo, como se fosse o seu par. Ela dança suavemente pelo palco. Ela anda ligeiramente de um lado para o outro. Com a mão direita, ela gira a sua bengala rapidamente. Suri gira com a bengala junto ao corpo. Senna se escurece e ao voltar, a bengala dá lugar a uma sombrinha vermelha de cabo de madeira que está fechada. Ela gira no palco ao som da música dançando alegremente. Ao abrir o guarda-chuva, ele vira ao contrário. Com o guarda-chuva fechado, ela faz movimentos para lá e para cá. Tenta abrir novamente o guarda-chuva. O guarda-chuva se abre. Ela o coloca para cima para se proteger da chuva de papel que cai sobre ela. Suri estica a mão esquerda para tocar o papel picado, como se fosse a água da chuva caindo em suas mãos. Suri roda no palco com o guarda-chuva aberto na lateral de seu corpo. Ao som da música, ela continua dançando alegre e sorrindo enquanto os papéis picados caem sobre ela. Ela olha para cima enquanto gira e papéis picados caem sobre seu rosto. Um homem, também vestido de palhaço, entra no palco e estende a mão para Suri. Ele segura as mãos de Suri e dançam ao som da valsa para lá e para cá. Juntos fazem vários rodopios. Os dois estão alegres e em sintonia. O palco se enche de fumaça. Ele solta Suri que sai girando no palco com os braços abertos. Imagem dos pés em movimento do casal dançando. De mãos dadas, ele levanta as mãos e faz ela girar em torno de si mesma. Ela volta para os braços dele e continuam a dançar. Segurando-o em uma mão do palhaço, Suri gira em torno de si mesma. O palco se enche de fumaça e de gelo seco. Ele solta Suri novamente e ela sai girando sem parar pelo palco com os braços abertos. Suri para de girar e, nesse momento, entra no palco com outro palhaço em cima de um monociclo. Ela está parada no centro do palco e o palhaço em cima do monociclo gira em sua volta. Suri coloca as duas mãos na cabeça enquanto observa a presença do palhaço. Ela rodopia no palco. O palhaço dança em cima do monociclo balançando os braços ao ritmo da música. O palhaço solta o monociclo no chão e, dando pequenos pulinhos, vai até o centro do palco. Ele coloca as mãos no chão e planta a bananeira no meio do palco. Ele abre as pernas e cai sentado de pernas abertas com um sorriso no rosto. O palhaço deita no chão com pernas dobradas e mãos para o alto. Suri se aproxima e ele a segura pelas mãos. Ela se apoia com as mãos no joelho do palhaço, que a segura pelo ombro. Apoiada no palhaço que está deitado no chão, Suri planta a bananeira. Ela se equilibra e abre as pernas no ar, fazendo movimentos engraçados com as pernas. Ela desce com um salto. Em cena, três palhaços estão de pé no palco em círculo, fazendo uma base. Suri apoia os pés nos ombros de um dos palhaços, enquanto o outro a segura pelas mãos. Ela é auxiliada para se equilibrar sobre eles e projetar o seu corpo para o alto. De ponta cabeça, ela abre as pernas, enquanto os três palhaços vibram com sua proeza nesse número circense. Suri aparece suspensa no ar. Eles a colocam de volta no chão e se preparam para mais um número circense. No chão, um tapete comprido e esborrachado, nas cores azul e vermelho. Um dos palhaços deita no chão e Suri se apoia nele. Os dois saem rolando como bola pelo tapete, fazendo várias piruetas. Suri se levanta e vem em direção à câmera sorrindo. Ela eleva as mãos até a sua cabeça e percebe que perdeu o seu gorro. Ela olha de um lado para o outro, procurando o seu gorro. Nesse momento, entra no palco um dos palhaços que lhe entrega o gorro que a Suri havia perdido. Ao pegar o seu chapéu, ela sorri e encontra dentro dele uma linda rosa vermelha. Feliz, ela leva até o nariz e a cheira. Suri coloca novamente seu chapéu na cabeça. Poder explorar o encantado mundo dos palhaços é poder mergulhar fundo em minhas emoções e deixá-las ao gozo das mais fantásticas sensações. Ser palhaça é poder ver o que quiser, ouvir o que quiser, ir para onde quiser e ser quem quiser. No mundo dos palhaços, não existe gênero e nem deficiência. Só existe a sincera celebração da vida. As cortinas vermelhas se fecham. Imagem escurece. Imagem de dois peixes dentro de um outro aquário. Não me lembro ao certo desde quando iniciou meu fascínio por aquários. Acho que tive o meu primeiro aquário com uns 12 ou 13 anos. Desde então, fiquei apaixonada por peixes e toda a vida aquática. Nasci em fevereiro, no dia de Emanjá. Sou apaixonada pelas águas, pelo mar, pelos cursos d'água e por todos os seus tecidos. A água tem incontáveis tecidos e é dos meus maiores prazeres senti-los. Ser envolvida pela água é maravilhoso. Acho que por isso invejo tanto a vida dos peixes, por terem tamanho privilégio nesse habitat. Meu encanto pelas águas tem origem em minha memória mais remota, onde talvez tenha sido o único lugar em que talvez eu tenha me sentido mais segura, quando abraçada pela água, ainda em gestação. Imagem da atendente da loja de aquários. Um atendimento normal, a única coisa que muda é que eu levo ela até os aquários, mostro pra ela, ela pergunta se tem tal peixe, levo ela até lá, mostro onde está o peixe, coloco o dedo dela assim no aquário pra ela ver. Aí ela pergunta, ah, mas que peixe que é esse? Às vezes a gente não sabe o nome, ela pergunta, ah, mas ele tem essa cor, tem esse corpo assim. Ah, então é tal peixe. É bem legal. No aquário, peixinho branco de barbatanas transparentes é apanhado com uma rede fina de nylon. Talvez meu fascínio pelos mares, rios, lagos, cachoeiras e piscinas seja uma busca instintiva pela proteção do tecido da água. Talvez eu seja a sereia. Parte mulher, parte peixe. Imagem da fachada da casa de Suri. Imagem de três vasilhas para ração. Atrás das grades do portão, um gato amarelo deitado ao chão e um gato preto de pé observam a câmera. Um gato beijo e marrom pula do muro. Imagem do lustre da sala. Na estante da sala, porta retratos de diversos modelos com fotos antigas de diversos familiares. E aí Amém. Nova cena com o aquário de Suri. Imagem turva de um peixe no centro da tela fica nítida aos poucos. Com delicadeza, Suri coloca no aquário o peixe que ela escolheu na loja, a cena anterior. Ele sai do saco plástico e a câmera passa a acompanhar o peixe. É um acará platino adulto. Seu nome será Aurora. Ele se chamará Aurora para simbolizar a renovação diária de esperança que preciso para acordar todas as manhãs e enfrentar a dura realidade do mundo. A verdadeira Aurora não é aquela que apreciamos com os olhos. A verdadeira Aurora é a que alimenta nossa chama de vida. Para ser alcançada precisa ser sentida pelo coração e não apenas observada pelo olhar. Toda esperança é também nutrida pelo ciclo de tempo. O tempo que nos dá todos os dias uma chance de recomeço, de renovação e de transformação interior. Sentir o poder da Aurora é muito mais do que apreciar o amanhecer. É compreender que nada no mundo é estático. Tudo tem um fim e um recomeço. E cada recomeço é uma possibilidade de renovação em nossa existência. Sentir a Aurora para mim é ter esperança numa sociedade mais justa. É acreditar na existência de Deus e entender que a vida de toda e qualquer pessoa é uma dádiva divina. Aurora, o seu nome é Aurora. Sobre a imagem do peixe no aquário, surge o título do filme. Aurora. Luiz Dali e Thomas Aguilera. Direção. Ana Carolina Inese. Produção, roteiro, edição de imagens, edição de som e narração de audiodescrição. Edição de imagens e pós-produção. Ailime Gomes Aydanos e Carlos Chirozawa. Camila Araújo. Produção, imagens, maquiagem e captação de som. Dimitri Stoker. Roteiro, direção de fotografia e iluminação. Clarissa Biasotti. Produção, reportagem e imagem. Matheus Rodolfo. Roteiro, direção de fotografia e iluminação e storyboard. Matheus Honório. Produção, imagens e captação de som. Audiodescrição. Andréia Figueira. Banda Robles. Débora Zaduski. Denise Gregori Tretin. Eliette Marguti. Luiz Carlos Souza da Silva. E Mariângela Fazano Amendola. Tradutores e intérpretes de Libras. Flávio Augusto Gonçalves. Lucinete Aparecida da Silva Gonçalves. Miriam Viana de Souza Moraes. Produção gráfica. Carla Batista Domingos. Gabriela Cef Fernandes. Lucas do Carmo Dalbeto. Itainá Leal Cavallari. Valéria Suri. Texto e narração Interbaque. Atuação circense. Fernando Ávila, Luiz Valente e Tiago Manhoz. Luiz Dali e Lucas do Carmo Dalbeto. Supervisão de projeto e roteiro. Lucas do Carmo Dalbeto. Supervisão de projeto gráfico. Thais Abaco. Supervisão de pós-produção. Tomás Aquileira. Supervisão de fotografia. Denise Gregori Tretinho. Maria Ângela Fazano Amendola. Supervisão de audiodescrição. Luiz Carlos Souza da Silva. Supervisão e revisão de audiodescrição. Eu não enlouqueço porque não enxergo. Não enxergar não é o problema. O problema é viver numa sociedade que vê isso como um problema e não percebe que o problema na verdade está nela. Sim, sociedade com deficiência. Não consegue incluir pessoas que não enxergam, que não ouvem ou que não andam. Deficiência grave é essa da sociedade em que vivo. E o pior é que essa deficiência nem parece ser para ela uma preocupação. Essa sociedade se autodeclara como normal. E como a inclusão de pessoas anormais não faz parte da ordem do dia a dia da normalidade social, a concessão para essa categoria inferior e abaixo dos padrões de normalidade só devem ocorrer quando der, quando sobrar e se puder. Porque a atenção normal de uma sociedade normal deve ser prioritariamente voltada para as necessidades dos normais. E então, nessa sociedade tão normal, eu continuo sendo somente uma deficiente visual birrenta, complexada, desequilibrada e, consequentemente, anormal. Imagem escurece. Por ordem de aparição. Valéria Suri, Denise Gregori Tretin, Luiz Eduardo Zafalon, Adelaide Rodrigues, Suzana Chiari Bertoli, Maria Fernanda Gibin, Maria Cristina Pianti Koski Martins, Renata Gonçalves Gregório dos Santos, Gisele Cavessambal Trame Marcato, Fábio Ortiz, Thiago Munhoz, Luiz Valente, Fernando Ávila e Larissa Bataglioli Simões Martins. Agradecimentos Agradecimentos Adelaide Rodrigues, Alessandra da Silva Lima dos Santos, Aquário Simões, Associação Filantrópica de Proteção aos Cegos de Presidente Prudente, Azemodeus, Câmara Municipal de Presidente Prudente, Carolina Costa Mancuso, Coletivo Cultural Galpão da Lua, Conselho Municipal de Saúde de Presidente Prudente, Del Gonçalves, Edicléia Pereira, Ellen Santini, Escola de Comunicação e Estratégias Digitais, Jesney Almeida, José Edmilson Vasconcelos dos Santos, Larissa Batagliotti Simões dos Santos, Larissa Trindade Crepaldi, Margarete Rocha Menezes, Maria Luisa Hoffmann, Marlene Gomes Reverte, Sesc Termas, Susana Chiari, Toledo Prudente Centro Universitário, TV Câmara, Universidade do Oeste Paulista e Walter Júnior de Jesus. Trilhas Le Carnaval Desanimaux, Aquarian, Camille Sanson It All Comes Together, Kyle Preston, Odin Tom Beer, Lance Flair, It Blows My Mind, Instrumental Version, Assef Eyalon, Nice Guys, Instrumental Version, Eric Andrew Taylor, Eminence Landscape Beat Cattle Version, Ian Post, Moonglow Stoney Waters, Lockett, Instrumental Version, Jadenton, Andershuenen Blauen Dunal, Johan Strauss, Thin Places, Jess Gallagher, Econtinent E&PR, Realização, Escola de Comunicação e Estratégias Digitais, Apoio, Associação Filantrópica de Proteção aos Cegos, e Associação de Surdos e Surdas de Presidente Prudente e Região. Esta obra é resultado final do projeto de extensão universitário cadastrado no Sistema Gestor de Extensão da Universidade do Oeste Paulista, No Oeste, é expressamente proibida a venda e ou comercialização parcial ou integral desta obra, distribuída online para exibição gratuita e sem fins lucrativos. Música Ensicional